Estou recebendo mais um amigo, mais um parceiro que está vindo pela primeira vez no Arena Sertaneja na TV. Vem pra cá, é Zeque Martins. Meus sete irmãos Quando mamãe deu a cria Meu dono me escolheu Por ser da raça perdiqueiro Meu dono me adestrou Pra pastoria boiada E pro sertão de Goiás Buscávamos boiada Chico era o meu dono Já ouviram falar dele Pioleiro igual o Chico Só resistiu Um tal de Tião Põe numa busca de boiada Parada em Morofino Pra festar Me deixaram cuidando Dos cavalos da peonada Quando trouxeram o Chico Paliado na festa do divino Pioleiro igual o Chico Desistiram da boiada O Chico Mudamos pra bom repouso Pioleiro igual o Chico Pioleiro igual o Chico Morten seu cavalo E eu atrás latindo Esperava ele acordar Minha esperança Foi em vão Que os reputaram, meu amigo Fiquei sem chance, sem direção Acabou o som da viola Minha vida, então se foi Foi assim que eu parti Com dor no coração Hoje tem uma nova vida Me chamam de Spotify E o novo dono é moderno Houve modão em stream Ouvimos juntos os modão Fazem lembrar do Chico De uma dupla sertaneja Núñico e Tinoco Ouvimos juntos os modão Fazem recordação Violeiro em brulhão Não conhecem o Tião A violeiro em brulhão Não conhecem o tal do Tião Violeiro em brulhão Violeiro em brulhão Violeiro em brulhão